Alguém que não tenha agora o de 10 anos, não tenha um telemóvel, é visto-se lá pelos amigos, é visto-se lá pelos professores, porque muitas das vezes também os próprios professores já criam um grupo de WhatsApp para poder dizer quais são os textos, qual é a matéria, etc. É uma realidade diferente. Essa ligação permanente, de facto, cria acesso a uma quantidade de informação quer diversificada, quer alternativa relevante, mas regras sociais, nossos espaços de socialização, não são absolutamente substituíveis pelas vertentes virtual, e por isso, naturalmente, depois, haverá sempre alguma assimilação ao longo do tempo para os modelos de intermediação sociais mais massificados que existem na altura. Quais serão? Porque é que nós tendemos a olhar sempre para esta perspectiva, pensando, não, mas tradicionalmente é rádio, televisão, jornais, será isso no futuro? Se calhar no futuro não será isso. Se calhar no futuro será a existência de mais espaços de comunidade na internet, o que pode ter benefícios e pode ter malefícios, pode ter benefícios do ponto de vista identitário, de interesses, etc., e de reflexões, pode ter malefícios, porque, de facto, também criar tudo absolutamente segregado pode, depois, afunilar-nos para uma visão muito menor do que é a sociedade, do que é o mundo, do que é a vida, mas eu creio que vai passar muito por aí pela capacidade de nós também questionarmos a cada momento onde estamos. Um aspecto que eu acho tão mau quanto nós termos desvalorizado a cidadania é termos desvalorizado muito a filosofia na nossa escola, porque isso nos permitia até olhar para estes fenómenos, para a vida como um todo, com outras ferramentas que, não tendo, vamos, porventura, ter que demorar mais tempo a adquirir, ou vamos até adquirir defeituosamente, e, por isso, de certa forma, a cidadania não ficar meia coxa neste contexto. Do ponto de vista político-partidário, é um desafio. Nós tentamos sempre substituir isso com mais capacidade de proximidade, com mais formação. Quando digo formação, é mais pontos de encontro, de discussão, etc. Não é de formação modelo ideal, é, pronto, de reflexão conjunta, de trocas de opiniões, mas tendo a consciência que uma coisa é chegarmos a uns milhares de pessoas, que é a base de ativismo do bloco, outra coisa são os milhões de pessoas que o país tem, e essas aí é logo um patamar de disputa diferente. Tchau, tchau.